Opa, e aí, beleza? Bom, vou começar aqui agora uma série de vídeos, isso mesmo, eu resolvi agora que eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse mundo DevOps, vou falar sobre gestão de configuração, vamos falar sobre container, vamos falar sobre controle de versão, automação, cultura, vamos falar de tudo e esse é o primeiro vídeo da nossa série, onde eu vou mostrar para vocês como instalar o Ansible e fazer um testezinho dele rodando, é porque daqui a gente vai partir para vários outros vídeos, então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, já está instalado o Ansible nessa máquina, mas eu vou mostrar como que a gente faz o processo de instalação do Ansible no Ubuntu, e é uma configuração básica, porque é dessa configuração que a gente vai partir todos os nossos outros tutoriais, então é importante que todo mundo saiba como fazer isso, então vamos lá, a primeira coisa é um app de update, só para dar um update no nosso queridíssimo Ubuntu, o update feito, a gente vai instalar o, vamos lá, colocar o repositório do Ansible aqui para a gente poder instalar, então o Ansible é de repositório, ele vai fazer menos menos ies, menos menos update, ppa, dois pontos, ansible, barra, ansible, ele vai adicionar esse repositório, depois que ele adicionou, o que a gente vai fazer, a gente vai dar um update, eu sempre gosto de dar um update update depois de instalar o repositório, feito isso, o do update a gente vai dar um sudo apt install, ansible, no caso aqui ele não vai instalar, porque o Ansible já está instalado nessa marca, e aí a gente tem o nosso diretório, barra etc, Ansible, nele a gente tem diretório de roles, depois a gente vai ver para que serve isso, mais para frente, e a diretório de keys que fui eu que criei, então aqui vamos, vamos depois ver isso, temos aqui o nosso hosts, que é onde a gente vai configurar os nossos hosts, e temos aqui o nosso queridíssimo Ansible config, e depois a gente vai ver aqui todas as diretivas que a gente vai usar e conversar um pouco mais, isso em vídeos mais para frente, essa vai ser uma série bem longa. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? O Ansible é feito para executar comandos em outras máquinas, para provisionar máquinas, enfim, como que a gente vai fazer isso aqui? Simples, primeira coisa a gente precisa criar uma chave SSH, então SSH keygen-trsa-b4096, e aqui ele vai gerar, ele vai perguntar onde você quer criar esse arquivo, então a gente vai criar dentro de barra etc, barra ansible, barra keys, barra, esse vai ser o nosso arquivo de chave privada, vai ser o key, damos um enter, ele vai dizer que já existe, ok, não tem problema, cria de novo, aqui ele me pergunta se eu quero uma frase, uma senha, eu posso dizer que não, porque se eu quiser executar isso automaticamente a partir, por exemplo, de uma automação, é interessante que seja sem senha. Então eu rodei aqui e tenho aqui a minha chave criada, se a gente for que eu ia tecer Ansible keys, cá está a nossa chavinha pública e a nossa chave privada. O que a gente tem que fazer agora? Jogar a nossa chave pública nas nossas máquinas que serão comandadas pelo Ansible. Por quê? Nessa questão da SSH eu coloco minha chave pública lá e com a minha chave privada eu conecto. Então, o que acontece? A chave pública é como se fosse um cadeado fechando a porta e a chave privada é como se fosse a chave deste cadeado. Então vamos lá, vamos copiar, como a gente copia para lá é SSH, copy ID, menos i, o que eu quero copiar, barra e tc, Ansible keys key.pub, para root, arroba 1011233, por exemplo. Ele vai fazer, vai me pedir a minha senha de root, que eu vou pegar aqui agora para digitar. Digitando a minha senha de root, ele vai adicionar a chave lá. Como que eu sei que funcionou, SSH menos i key, opa, SSH menos i key, aí de novo, SSH menos i key, put, arroba 1011233. Então eu estou conseguindo conectar tranquilamente com a minha chave. Agora eu preciso dizer para o Ansible qual a máquina que ele tem que conectar. Para isso a gente tem um arquivo chamado hosts. Esse arquivo já está até aqui, a nossa máquina fica 1011233. Esse arquivo, ele diz quais são os hosts que o Ansible vai conectar. Pode ser por hostname, por IP, a gente pode fazer blocos de servidores, agrupar isso, pode fazer expressões regulares. Enfim, nós vamos ver isso com mais calma, mais para frente. Essa é só a aula introdutória, que essa vai ser a base que a gente vai sair construindo as nossas coisas. Então vamos lá. 1011233 é a máquina que eu vou conectar. Eu preciso agora no meu Ansible Config, a princípio, apontar meu private key file. Então private key file. Eu vou vir aqui, opa, Eduardo, errou, private key. Eu vou vir aqui, vou descomentar essa linha e vou botar o path para a minha chave privada. Agora eu posso testar o meu amigo Ansible. Então eu vou Ansible, ao menos m, o módulo de ping. Ele vai dar um ping em todos os hosts que ele conhecer. Vamos lá. Veja só. 10133, sucesso. Isso aqui vai ser importante para a gente ir mais para frente. Ping, pong, ou seja, eles se conversaram. E aqui a gente vê que tem um SFTP transfer mecanismo, ou seja, ele disse que falhou no mecanismo de SFTP. Então vamos vir aqui no nosso Ansible Config, vamos procurar por SFTP, control mecanismo de transfer, smart, try SFTP, try SCP, true SCP, olha. Então a gente vai vir aqui e vai colocar para true. Vamos limpar a tela aqui, vamos rodar de novo o nosso Ansible, e pronto. Não temos mais o nosso warning. Esse aqui é o nosso tutorial básico, aqui a gente vai só dar esse tapa para você entender quando está o Ansible. Nos próximos vídeos a gente vai vir evoluindo com essa questão do mundo DevOps. A ideia é que a gente passe a maior quantidade de dicas possível, mesmo para quem não entende nada, e até para quem entende bastante. Então com o tempo as coisas vão vir surgindo. Esse é apenas o primeiro vídeo. Se você gostou, escreve aqui embaixo. Se você gostou, dá sugestão de vídeo do que fazer. Se você acha essa iniciativa massa, também escreve aqui embaixo. É isso, aquele abraço e valeu. Fui, até mais.